Márcio, recentemente os trabalhadores do Mundial foram receber o seu contra-cheque e verificaram que o pagamento de algumas horas extras, de domingo, de feriado, estava computado. Eles se insurgiram, procuraram o sindicato e fecharam as portas. E eu queria que você contasse um pouco essa história para os internautas. A gente foi pego com muita surpresa, porque a empresa como determinou essa situação de retirar o pagamento do domingo, da situação do feriado, nos pegou realmente de surpresa. Os trabalhadores se organizaram, se mobilizaram, paralisaram, chamaram o sindicato para que a gente pudesse tomar à frente as rédeas do processo de negociação com a empresa. E hoje a gente está nesse movimento que teve uma repercussão nacional e importante no momento que a gente está vivendo hoje, de fortalecer a resistência em torno desses retrocessos que a gente está vivendo no Brasil, de reforma trabalhista, agora pautada a reforma na Previdência. Então, acho que é um fator importante, acho que é uma fagulha que se acendeu no meio desse universo de trabalhadores no Brasil, contra uma situação ali que a empresa implementou, que, de certa forma, atingiu completamente... Você falou que em alguns casos, ou em todos os casos, houve redução de até 30%... É, em torno de quase 30%, né? Porque, por exemplo, o trabalhador, ele tem a escala 6 por 1, né? Trabalha 6 e descansando. Então, ele pode trabalhar em torno de 2, dependendo do mês, ele trabalha até 3 domingos, né? E, possivelmente, o mês que tem feriado, ele trabalha e tem direito a folga. Então, ele consegue ter um acréscimo no salário dele significativo por conta desse trabalho de domingo e feriado. E essa situação do domingo, ela foi implementada há muitos anos, né? Quando teve um processo da lei que liberou a questão do trabalho a domingo, as empresas davam alguns benefícios, né? O pagamento de 100%, 50% sobre as horas, para poder estimular os trabalhadores a ir trabalhar no domingo. E isso vem ao longo de anos e anos e anos. Quer dizer, é um momento como esse, né? Por conta dessa situação política no Brasil, econômica, a empresa foi lá e implementou a retirada dessa situação, desses valores, por conta da situação do decreto. Esse decreto aí do Temer, pelo que eu entendi, é um decreto que ele torna supermercados uma atividade essencial, é isso? Sim, na verdade, a venda de alimentos sempre foi serviço essencial, tá? dentro dos serviços essenciais, desde 1949, quando foi, essa lei foi implementada, né? Então, o que que as empresas do supermercado ganharam, né? Através dessa articulação aí, que foi as escuras com o Temer, que no dia seguinte, pegou todo mundo surpresa e saiu esse decreto. Eles ganharam só do ponto de vista político, né? E midiático. Porque sempre foi, sempre foi atividade essencial. Só que não teve essa repercussão toda, né? Porque a única coisa que alterou naquela lei lá de 49, é entrar o nome de supermercado e minimercado. O que não tinha, mas estava lá, venda de alimentos e serviço essencial. Só que hoje a gente sabe que o mercado não vende só alimentos, né? Vende pneu, roupa, vende tudo. É praticamente um shopping hoje nos supermercados. Mas essa lei, ela altera o pagamento dos trabalhadores? Não, então, do entendimento das empresas, desobriga as negociações em torno de convenção ou acordo coletivo para se abrir no feriado. Só que a gente tem o entendimento, inclusive, que tem uma lei do comerciário que garante que, para trabalhar no feriado, precisa acordo com convenção coletiva, que foi editado em 2007. Então, quer dizer, então, esse decreto de 49, que foi alterado agora pelo Temer, ele não se sobrepõe à lei do convenciário. O comerciário, para trabalhar no feriado, precisa ter acordo com convenção coletiva. Só que, por conta dessa situação midiática, as empresas estão achando que podem tudo. Em um momento político como está, o governo satisfazendo todos os seus interesses, elas estão achando que podem tudo. E tem casos de disputa judicial nesse sentido. A gente, inclusive, está buscando também essa questão aqui no sindicato. Você falou que teve essa faísca que gerou essa rebelião dos trabalhadores do mundial, teria sido também retaliação por parte dos empregadores para alguns funcionários, alguns foram demitidos. Aconteceu isso? Sim, sim. A gente tem casos, inclusive, estamos negociando com a empresa esses casos de, tanto de retaliação do ponto de vista de advertência, suspensão e até mesmo demissão e solicitando reintegração de alguns trabalhadores que eram lideranças, são lideranças nos locais onde começou o estopim das paralisações e a empresa foi demitida. Essa movimentação, essa mobilização dos trabalhadores do mundial, você nota também em outras redes de supermercado? Sim, a gente já está sendo procurado por outros trabalhadores de outras redes. Até porque esse movimento que o mundial tem feito de retirar esses direitos sobre essa situação do domingo, do feriado, não aconteceu só com o mundial. Os trabalhadores estão procurando, estão se mobilizando e a gente está dando todo o apoio para, numa perspectiva de luta geral, brigar por esses direitos que foram retirados. Eu assisti um vídeo de uma assembleia aqui no sindicato e foi muito impressionante porque eu vi alguns trabalhadores, algumas lideranças discursarem e o que você nota é que o nível de politização cresce em um ambiente de adversidade porque eles notam que se eles não se organizarem, não procurarem sindicatos, não se organizarem entre si, não melhorarem o nível de consciência dos seus próprios colegas, eles vão continuar perdendo indefinidamente. Você nota isso também? Sim, noto. Hoje mesmo eu visitei três, quatro lojas conversando com os trabalhadores e a gente percebe. Os trabalhadores dizem, não, precisamos brigar, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, vamos para assembleia, precisamos discutir tudo lá. Eu falo, gente, assembleia é o espaço mais democrático do sindicato onde a gente vai decidir os rumos nossos, do ponto de vista da nossa luta, da nossa mobilização e das conquistas que a gente vai brigar ao longo desse período. Então eles estão conscientes, a gente percebe isso neles que estão conscientes. Você acha, então, que seria uma consequência imprevista por parte do governo Temer que, ao tentar tirar direito dos trabalhadores, ele está despertando uma consciência política de setores da classe trabalhadora e aquilo pode levar aí a criação de uma classe trabalhadora mais consciente e que pode reverter essas perdas no futuro próximo? Na lei eu acredito, eu acredito. Acho que a partir do momento que os trabalhadores começam a sentir na pele, no bolso, o retrocesso dessa lei que foi implementada, dessa reforma trabalhista, tudo que está acontecendo, eu acho que tem uma possibilidade muito grande de dar organização os trabalhadores se fortalecerem no momento como esse, no momento de adversidade. Acho que a história do Brasil, no próprio momento sindical, ela tem muito isso, né? A história do massacre dos trabalhadores e os trabalhadores se organizando para poder lutar por seus direitos, para evitar o massacre. Acho que a gente está para prever um momento aí de muita mobilização e organização dos trabalhadores contra todos esses retrocessos. É, é possível. Acho que é possível. Marcio, e essa, já que você falou de retirada, a gente falou de Temer, qual é a relação dessa onda dos empresários em cima dos trabalhadores com o golpe, o estado de exceção? Acho que é importante frisar isso, né? Qual é essa relação política de golpe, retirada? É, mas você falou sobre um empoderamento dos empresários, que eles se sentiram mais empoderados. Você acha que esse golpe e essas reformas, que são consequências do golpe, deteriorou a relação entre o patrão e o empregado, do ponto de vista que o patrão ficou mais arrogante, menos disposto a negociar, menos disposto a tratar bem os funcionários? Queria saber a sua opinião, já que você lida por isso no dia a dia. Cara, eu percebo isso. Eu percebo muito isso. A gente tem sofrido bastante nos processos de negociações, né? Porque assim, a gente vê que o governo do Temer tem, tá satisfazendo todos os interesses do empresariado, né? Mesmo com todas as críticas, né? Com baixo índice de, com praticamente nenhum índice de aprovação, mas a gente entende que, do meu ponto de vista, que eles estão se utilizando, né? Dessa situação toda, dessa brecha aí de relação com o governo, mesmo contando com esse problema econômico, de crise, que a gente não sabe onde vai parar, mas eu acho que eles estão se empoderando diante desse processo todo. Eu até estava com uma situação interessante, né? O que a gente está vivendo hoje no Brasil, do ponto de vista das empresas econômicas, e o que eu ouço muito do empresariado falar? Que tudo está difícil, né? Que a carga tributária é muito grande, né? Que as leis trabalhistas precisam ser flexibilizadas e tal, que é muito pesado hoje você ser empresário e tal, Mas a gente ouve o mundo o seguinte, e a grande parte deles se seduz com a possibilidade de vender o seu negócio, ou então abrir o capital do seu negócio e viver de rentismo. Isso tem seduzido o empresariado brasileiro hoje, que eu percebo, entendeu? Eles não querem ter mais um negócio ali com trabalhadores, né? Porque eles colocam essas dificuldades todas como se não houvesse lucro no negócio, né? Isso é um prejuízo, despesa e preocupação e grande responsabilidade. Eles querem, eu vejo muito, eu sinto muito isso, né? Então abrir o capital, vender o rentismo e tá bom aqui no Brasil pra poder fazer isso. Você aplica o recurso, aplica o dinheiro, né? Não tem problema nenhum com funcionário, com nada disso. Acho que é um sonho deles, num momento como esse. Sonho do capital e dinheiro gerando dinheiro. É o dinheiro gerando dinheiro. É uma cultura que não é propriamente de empresariado. É uma cultura de rentista. De rentista, né? Mercado financeiro. E isso só vai, cresce uma bolha que vai prejudicar o Brasil, né? Porque você não tem indústria, você não tem, né? Quem tá pensando em investir, ninguém tá pensando em investir, de criar emprego. Não, as pessoas querem viver do rentismo. Investir em pesquisa, em educação. O mercado de trabalho, assim, qualidade de salário, também cai o consumo. E afeta o próprio empresário. A reforma trabalhista, cara. Pra mim, assim, é um completo estudo em pé. Você vai ter milhares e milhares de pessoas praticamente miseráveis, vivendo de 200 reais por mês. A estratégia do lado que tá com o trabalho encerra o galho em que ele tá sentado, né? Que é o pesadelo do mercado, do capitalismo de mercado sem mercados. Quem vai comprar? Quem vai comprar? É, você vê que isso aí é uma estratégia que interessa não ao Brasil. O que ele interessa lá fora, né? Porque aí eles exploram nossos recursos naturais. Sim, eles exploram recursos, exploram nossa mão de obra. Exatamente. Você acha que o trabalhador, ele tá começando a ter mais consciência sobre esses problemas? Eu acredito que, de certa medida, sim. De certa medida, sim. Mas acho que ainda falta um passo muito grande ainda. Acho que os movimentos sociais, os sindicatos precisam cada vez mais dialogar. Acho que esse é o momento de diálogo e aproximação. Uma coisa que eu reparo muito no meu cotidiano, eu trabalho no centro da cidade. O ônibus que eu pego o 204, ele para na Maré, para na Vila, na Maré, para no Caju e para na Barreira do Vasco. São três grandes comunidades. Até um tempo atrás, eu escutava tudo quanto era conversa, menos o reclame do trabalho. Agora eu estou indo para a cidade e só escuto reclamação do trabalho. Vou perder a hora extra, vou perder isso, vou perder aquilo. Tudo vai ter que ser mandado embora e virar um MEI. Está sendo a tônica da conversa de manhã no ônibus. As pessoas estão muito preocupadas. O trabalhador desorganizado, o trabalhador minuto, extremamente preocupado todos os dias. O que eu percebi também, né, nas ações que a gente faz na categoria e tal, que os trabalhadores começaram a se preocupar com 2018. Aqueles mais politizados, sabe? Isso eu queria perguntar, a gente fazer um último bloco aí. Dá uma pausa, dá um stop aí que eu vou falar só. Está indo. Márcio, e 2018? Você acha que os trabalhadores, eles estão olhando aí a possibilidade de votar melhor em 2018? Já pensando nos direitos que eles perderam? Olha, é legal, acho que há uma revolta muito grande com a classe política por conta de tudo que está acontecendo. Mas eu sinto que há uma preocupação. Algumas figuras assim, né, os trabalhadores que têm um nível de consciência mais elevado, eles se preocupam. Tanto que, acho que uma dessas ideias que a gente fez aqui, tanto que o trabalhador se posicionou no seguinte, gente, esse retrocesso que a gente está vivendo aqui foi implementado pela política. Eu acho que a única saída vai ser do ponto de vista político, né? Eu falei, rapaz, é isso mesmo. Miguel, se tiver errado, se me corrija esse manifesto que não é da semana passada ou da anterior. Os partidos de esquerda se uniram independente das candidaturas, cada um pode ter a sua, e fizeram um manifesto, uma frente ampla em pontos em comum, para garantir, por exemplo, a eleição contra o parlamentarismo. Você viu isso? Como é que você está vendo essa movimentação da esquerda de se unir em torno de pontos comuns? Por exemplo, referendo ao revogatório da reforma trabalhista. Como é que você está vendo isso? No momento que a gente vive com isso, a gente precisa de unidade mesmo dos setores mais populares, progressistas. Independente de candidaturas, tem um impacto em relação aos corpos em comum. Claro, eu acho importante. Acho que o Brasil tem condições de sair desse clima de pessimismo, de retrocesso. A gente é um país, um povo tão plural, né? Acho que os movimentos de esquerda, progressistas, acho que nesse momento tem um papel fundamental de unir forças em torno de um projeto um plano nacional de desenvolvimento, de fortalecer a nossa indústria, retomada de emprego, mas sem essa... Garantir a eleição que a gente ganhou. Garantir a eleição, né? Acho que o processo de 2018 vai ser emblemático para os rumos do país. Acho que a gente pode ter a possibilidade de reverter todo esse atraso que a gente teve de um ano para cá. Você diria que você, diante desse quadro sombrio, você via alguma luz, alguma possibilidade de a gente ser otimista em relação a 2018? Rapaz, eu sempre fui otimista. Falo pra você, eu sempre fui otimista. Acho que mesmo essas nuvens negras aí eu vejo uma perspectiva em 2018. Mas é isso, tem que ter porros, trabalhadores, né? Os movimentos de esquerda precisam estar muito alinhados para poder mostrar perspectivas e saídas para o povo brasileiro para a gente ter em 2018 que possa ter uma luz no fim do túnel. Tá bom. Só a última coisa. Queria que você desse um recado aí para um trabalhador no comércio do Rio de Janeiro. Como é que ele pode fazer aí para ele procurar o sindicato? Como é o contato que ele pode fazer com vocês aqui? Para ele relatar o problema? Bom, a gente hoje tem os principais canais de comunicação, né? Facebook, o site do sindicato, os telefones aqui da sede do sindicato. E a gente está em constante atuação na base com os diretores, a diretoria é muito jovem. Então, o trabalhador pode ficar muito tranquilo que se ele nos procurar, ele vai ser bem atendido. Vamos ter toda a estrutura aqui que a gente tem hoje. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente herdou, a gente tem feito um esforço tamanho de recuperar e colocar toda essa estrutura a serviço dos trabalhadores, os comerciais aqui do Rio de Janeiro, de Miguel e de Patitio Fede. Obrigado, Marcio. Valeu!